Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o Knit One Below, é o K1B. O Knit One Below é bastante usado em pontos do tipo brioche, então vou mostrar aqui para vocês. Para fazer o Knit One Below, a gente vai colocar a agulha não no ponto que está na agulha, mas no ponto embaixo, que é aqui. Vocês vão ver que tem, a gente tem aqui o ponto da agulha e daí tem o Vzinho embaixo. Então eu vou colocar minha agulha aqui no meio do buraquinho. Vou fazer a laçada, vou puxar e vou tirar os dois. Isso faz com que eu fique com um ponto duplo aqui, sem fazer uma diminuição. Vamos lá, de novo. Tenho aqui meu ponto na agulha, embaixo eu tenho o Vzinho aqui, vou colocar minha agulha no meio do V, fazer a laçada e vou tirar os dois. E é isso, esse é o Knit One Below. Deixem suas dúvidas nos comentários, assinem o canal e até a próxima. Beijos!